A melhor matrata é que se trouxeram os quadros quais O ar e o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá